Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 7. A importância de se ouvir é muito grande. Nós precisamos ouvir para tudo que nós fazemos. Na verdade, eu agora nessas minhas andanças aí nos exames, eu fiz um exame para saber se eu estou ouvindo bem. E eu quase não estou ouvindo bem, você acredita? Quase não estou ouvindo bem. O médico disse, olha, quase que você não está ouvindo bem. Você já está, porque é interessante isso. A gente acha que ouvir mal é não ouvir, não é verdade? A gente tem essa ideia que o cara que está ficando surdo, ele não escuta, mas está errado. Ele estava me explicando, não. Quem ouve mal é quem entende errado as coisas. Você começa a adivinhar os sons que estão vindo. Você não para de ouvir assim. Ah, parou de ouvir. Não. Não é assim que acontece. A gente começa a ouvir mal, a entender mal. Então, alguém fala faca, você entende vaca. É, ué. É assim. Você começa a não entender um somzinho pequenininho do F. Você começa a não ouvi-lo direito, a confundi-lo. É porque a tua mente está tentando adivinhar o som que veio, porque o teu ouvido já não consegue captar mais. Então, isso é... A gente precisa da nossa audição. Mas existe um tipo de audição que nós precisamos muito mais e que nós, às vezes, nem fazemos, temos consciência de quanto nós precisamos. É a condição de poder ouvir a Deus. Aí eu quero te perguntar nessa manhã, você ouve a Deus? Você consegue ouvir o que Deus te fala? Você consegue ter a percepção audível do que Deus está tentando falar contigo? Porque, de repente, o que pode acontecer é que você pode confundir o que Deus está falando contigo. Ou você pode não conseguir ouvir. Porque também uma coisa que nos atrapalha bastante ao ouvir é o barulho. Na verdade, por exemplo, agora está o maior silêncio aqui. Você está ouvindo. Mas, de repente, se tivesse um barulho muito grande, você estaria com dificuldade para ouvir. De modo que você não ia conseguir entender o que eu estou falando. Você ia dizer, olha, tem alguma interrupção, eu não estou conseguindo ouvir claramente o que o pastor está dizendo. E um dia, chamaram Jesus, quando ele se retirou para as terras de Tiro e Sidon, e o texto diz que, de novo, ele se retirou para as terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galiléia, através do território de Decapas. O que acontece nessa região? Essa região é alvo de Jesus. Porque é uma região que vive sobre a sombra da morte. Ela é conhecida como a região da sombra da morte. A região de Tiro e Sidon, sabe por quê? Porque ela ficava alojada num lugar que era um vale. E determinada época do ano, não batia sol naquele lugar. Então, eles viviam a sombra. Eles viviam ali a sombra. E Jesus, ele ataca diretamente essa região, que havia muitas religiões, adoravam-se muitos deuses nesse lugar, e as pessoas padeciam muito, de muitas dificuldades, de doenças, enfermidades, possessão de espíritos malignos. As pessoas viviam nessa condição. E além da região de Tiro, que era uma região de Sidon, até se estender ao mar da Galiléia, tinha o território de Decápolis. Eram dez cidades. Dez cidades aonde viviam os gentios daquela região. Naquele lugar. Jesus está andando por aquele lugar. E lhe trouxeram um surdo e gago. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos no ouvido dele e lhe tocou a língua. Gente, Marcos 7, capítulo 31. Amém? Preciso começar de novo? Não, não é? Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, Abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobre a maneira, dizendo, Tudo que ele tem feito, tem feito esplendidamente bem. não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Amém? Essa é mais uma história daquelas lindas de Jesus, dos encontros de Jesus. E nesse encontro, Jesus está indo ali para aquela região, considerada uma região totalmente idólatra, com pessoas que acreditavam em todos os tipos de deuses. E Jesus andando por aquela região, de repente vem alguém e para Jesus e diz assim, Ô Jesus, deixa eu te pedir uma coisa, tem um jovem aqui, um jovem mudo, um jovem surdo, que nós gostaríamos que o Senhor lhe impusesse as mãos. Olha o pedido dos homens. Só que aí, quando esse jovem chega para Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é o seguinte, Jesus não age segundo a vontade dos homens. Ele contraria a vontade dos homens. Porque qual é o pedido dos homens aqui? Jesus, o Senhor pode impor as mãos no jovem? O que você entende por impor as mãos? Alguém chega, você impõe as mãos. Essa é a vontade humana. Mas olha o que Jesus fez. Enfiou os dois dedos no ouvido do garoto. Interessante o método de Jesus, não é? E eu estava estudando esse texto, estava perguntando, Senhor, por que o Senhor enfiou o dedo no ouvido do garoto? Porque o pedido foi um pedido coerente. Não foi um pedido coerente? Dá para o Senhor impor as mãos. Aí eu penso o seguinte, todos os nossos pedidos, diante de Deus, são pedidos coerentes. Mas não determina o agir de Deus. Você pode estar aí pedindo algo a Deus, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso. O Senhor está falando, tá bom, só que eu vou fazer do meu jeito. E aí o menino vem, ó, vamos lá, que o Senhor vai orar por você, orar por você, que ele é surdo, né? Então, está falando na linguagem de sinais. Vamos lá, Jesus vai orar. E o menino vem, e aí, né, já abaixa a cabecinha naquela de que vai receber oração, de repente, pum, bota o dedo aí no seu ouvido. Sério, os dois assim, não, tapa mesmo. Pode botar, ó, quer dizer, se o menino era surdo, ficou mais surdo ainda. Se o menino já estava surdo, ele ficou mais surdo ainda. E eu falei, Senhor, misericórdia, o menino já era surdo, e o Senhor, tapa mais os ouvidos dele ainda. E aqui, tem uma lição muito preciosa, que de repente, não funcionava para esse menino, que era surdo, segundo a palavra de Deus, mas o princípio disso, é muito importante para a minha vida, e para a sua vida. Porque quando eu olho para esse texto, presta atenção nisso aqui, de repente, você está aqui nessa manhã, e você não está ouvindo o que Jesus está querendo falar contigo. De repente, você entrou aqui nesta manhã, e você é um surdo espiritual. Você é surdo. Você não consegue ouvir o que Deus está tentando falar contigo. É normal ser surdo. como nós vemos aqui, é uma patologia, é uma, talvez, uma doença, talvez alguma, alguma, é, doença degenerativa, talvez, alguma herança genética, aquele menino já, nasceu surdo. O que eu quero dizer com isso, é que não tem nenhum mal em ser um surdo espiritual. isso não é nenhuma ofensa. O fato de sermos surdos espirituais, a única coisa que eu estou querendo dizer com isso, é que desta forma, nós não conseguimos ouvir a Deus. isso não nos desmerece de modo nenhum. porque, de repente, Deus, Ele vai se comunicar contigo, de algum jeito. Mas, de alguma maneira, pode ser extremamente difícil, doloroso, não é? que Deus está tendo que comunicar com você, por meio de sinais. Tem gente que é assim. Tem crente que só consegue ouvir a Deus, por meio de sinais. Se Deus não fizer um sinal, Ele não consegue entender. Se Deus não fizer, um, algo, miraboloso, para Ele olhar e dizer assim, ah, esse é um sinal. Vem cá, você não ouve a Deus, não, você não consegue ouvir a Deus. Ouvir o que Deus, de repente, está tentando falar contigo. Porque quem não ouve, não tem um diálogo normal. Se comunica por sinais. Não senta para conversar, não tem uma intimidade grande. O pior problema, de ser um surdo espiritual, é que nós perdemos a comunicação com Deus. Deus não perde a comunicação com a gente. porque Deus vai falar contigo. Deus vai fazer sinais, algumas coisas vão acontecer na tua vida, situações estão acontecendo na tua vida, de repente, é para você conseguir ouvir a Deus. De repente, você está passando por algumas coisas na tua vida, e Deus está falando, me ouve. Olha o que está acontecendo, presta atenção no que está acontecendo, e me escute. Então, de repente, nós estamos vivendo algumas coisas na vida da gente, e a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? De repente, Deus está falando, eu quero que você me escute. E eu estava pensando, que bênção é você poder ouvir, não é verdade? Nossa, é muito bom você ouvir. Porque quem não consegue ouvir, tem dificuldades. Querendo ou não, tem dificuldades. Por exemplo, quem não ouve, não sabe falar. Você viu que o menino, ele gagueja, ele é gago. Ele sofre de gagueira. Ele não consegue falar. Eu lembro que uma vez eu fui em um evento em São Paulo, num café da manhã, e aí, o rapaz que estava dirigindo o culto do café da manhã dos pastores, era gago. Você imagina isso? Queridos, foi terrível, porque ele não conseguia falar. E ele ficou nervoso, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, quem que botou esse rapaz nessa situação? Quem que colocou esse rapaz nessa situação? Porque é a mesma coisa. Se você não tem uma perna, você não pode jogar futebol. Não é verdade? É, ué, é o natural das coisas. Por exemplo, você olha um time de futebol, você olha a seleção brasileira de futebol, você olha os times que estão no campeonato, todo mundo ali está completo. Pelo contrário, os caras não podem sentir uma fisgada. Entra no campo, ui, ai, saí. O que foi? Não sei, uma fisgada. Quer dizer, só isso já impossibilitou ele. Então, aquele cara que não tem uma perna, ele não pode jogar futebol. De modo que aquele cara que não fala, ele não pode falar. Não é verdade? aí botaram o menino lá, gago, para dirigir o culto. Rapaz, mas foi difícil demais. Porque ele não, mas era gago, eu não sei nem fazer o gago aqui. porque era gago, mas gago, eu achei que era alguma dinâmica, que era alguma brincadeira. E comecei a rir igual você está rindo aí, eu e um monte de outras pessoas. Quando a gente começou a perceber que não era brincadeira. E quando todo mundo riu, ou boa parte que não o conhecia riu, ficou pior ainda. e ele e nada. E saía uma frase e outra. E eu falei, rapaz, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem não escuta direito, também não consegue falar. Se você não consegue escutar a Deus, você não consegue falar com ele. Você vai ficar gaguejando na hora de falar. você vai conversar com Deus, você não vai conseguir ir, 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 Senhor. Vai ficar gaguejando. Tem um monte de crente que está gaguejando na hora de falar com Deus. E às vezes as nossas gagueiras são bonitas. Senhor, nosso Deus. Está gaguejando. Ele fala isso toda hora. A oração dele é a reza repetitiva. Ele nunca consegue sair daquilo magnânimo, excelentíssimo. Isso é gagueira espiritual. Porque demonstra quem não tem intimidade em conversar, quem não tem intimidade em falar, então, quem não ouve, não consegue se comunicar bem. Não consegue falar as palavras. De repente, você tenta orar e não consegue falar as palavras. Porque, de repente, você não está conseguindo ouvir o que Deus está falando contigo. Porque eu estou bem certo, queridos, que a oração, ela é o resultado de um diálogo. Deus fala comigo, eu falo com Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. E isso vai estabelecendo um diálogo. E com o passar dos tempos, isso vai estabelecendo um diálogo totalmente íntimo, de duas pessoas que já se conhecem, que têm intimidade. Nós precisamos aprender esse princípio de ouvir a Deus. E esse jovem aqui, ele não ouvia. E Jesus vai e ainda tapa os ouvidos dele. Mas Jesus não está querendo tapar os ouvidos desse jovem para ele não ouvir. Jesus está tapando os ouvidos desse jovem para ele poder ouvir. Sabe por quê, queridos? Porque, de repente, você está ouvindo, mas o que você está ouvindo está te levando para longe de Deus. O que você está ouvindo está te tirando da presença de Deus. O que você está ouvindo, de repente, está impedindo que você ouça a voz de Deus. Aí, sabe o que Jesus tem que fazer contigo? Tapar teus ouvidos. Fechar os teus ouvidos. Impedir que você ouça qualquer coisa. É quando a vida, por exemplo, perde o sentido. Não é verdade? Você está andando e, de repente, você para de ouvir, a vida perdeu o sentido. eu não sei o que está acontecendo comigo. Aquilo que me dava prazer já não me dá mais. Aquilo que eu gostava de fazer, eu não consigo gostar mais. Aquilo que eu busquei tanto para a minha vida já não me satisfaz mais. O que está acontecendo contigo? Você perdeu o prazer naquelas coisas. Você deixou de ouvir aquilo que te chamava. aquilo que tentava tirar você da presença de Deus. Que tantas coisas que acontecem aí no mundo nos tira da presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos ouvindo mais essas coisas do que a Deus. Então, quando nós estamos ouvindo mais essas coisas, nós nos inclinamos mais para essas coisas. Quando nós começamos a ouvir a Deus, nós nos inclinamos mais para Deus. Mas como é que eu vou ouvir a Deus se eu estou inclinado a ouvir outras coisas? O que que precisa acontecer? O que que precisou acontecer na vida desse jovem? Jovem, você precisa parar de ouvir. De repente, você que entrou aqui nessa manhã, você, de repente, para você ouvir a Deus, você precisa parar de ouvir o mundo. De repente, para você ouvir a Deus, você precisa parar de ouvir pessoas que estão falando no teu ouvido e que de repente estão impedindo você de tomar uma decisão ou estão impedindo você de ouvir a Deus e entender o que Deus quer para a tua vida. por que que Jesus tapa os ouvidos desse jovem? É para ele parar de ouvir. E eu estou certo, queridos, que Jesus faz isso também conosco. É quando a vida parece que não vai mais para lugar nenhum. É quando nós não conseguimos entender. Falta de entendimento é falta de audição. se eu falo para você nessa manhã e você não entende, por exemplo, se eu estivesse falando num idioma diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, você até estaria ouvindo, mas você não estaria entendendo. Ou entendendo pouco, ou só alguma coisinha, ou tentando entender, isso não é ouvir. Ouvir é você ter claramente na tua mente. Por isso que o evangelho tem que ser racional. É quando nós temos claramente a mensagem entrando na nossa cabeça. É quando nós entendemos que aquilo que está acontecendo pode estar acontecendo comigo. Porque talvez você esteja aqui nesta manhã e não esteja ouvindo nada do que eu estou falando. A importância de se ouvir, Jesus vem e tapou. E aí o mais bizarro, porque alguém que tem problema de gagueira, Jesus, como é que você cura alguém que tem problema de gagueira? Jesus, dá uma pusparada na mão, dá a língua aí, moço, a língua, o menino bota a língua para o lado de fora, pá, está aí, ué. Tirou o menino, olha que coisa interessante isso aqui, preste atenção, tirou o moleque da multidão, por quê? Porque de repente a multidão está impedindo você de viver o que Deus tem para você. de repente o meio que você está inserido, aonde você está vivendo, com quem você está vivendo, está impedindo você de conhecer a Deus. De repente a turma lá da escola, os amigos da sala, está impedindo você de ter uma comunhão com Deus. De repente os vizinhos, aquela amiga muito chegada, aquele amigo que você se comunica com ele, de repente isso está impedindo você de ter uma comunhão com Deus, de conhecer o que Deus tem para a tua vida, e isso é a multidão. De repente você está no meio da multidão e não sabe, de repente o teu negócio está te atrapalhando em ter uma comunhão com Deus, essa é a multidão da tua vida. De repente o teu trabalho é a multidão que está impedindo você de ter uma comunhão com Deus. E aí sabe o que Jesus faz quando alguém ora por você? Aí é o problema, que tem alguém orando. Jesus te tira da multidão. Pô, mas eu gostava tanto, multidão é bom, né? Gostava tanto de estar no meio dessa multidão, gostava tanto de estar participando disso, Jesus sai ali, tchum, tira você, tira você e tapa os teus ouvidos, ou seja, agora você não ouve mais nada, você já era surdo, você já era surdo espiritual, agora você vai ficar surdo também total. Um moleque ali, e agora eu não consigo falar direito, Jesus tira, olha só, a saliva da sua própria boca e coloca na boca daquele garoto. É como se Jesus falasse assim, olha, eu quero tirar da tua língua aquilo que você fala, porque você fala errado, quem é gago fala errado, não é verdade? Um dos piores problemas da gagueira é que a pessoa fala errado. o que que isso significa para a minha vida e para a tua? Porque de repente você está falando errado, de repente você fala muito, mas fala errado, de repente você está falando coisas que não é do agrado de Deus, de repente você está falando coisas que desagradam o Senhor, de repente a tua boca só abre para falar besteira, não sai nada de bom dessa língua, sabe por quê? a tua saliva está contaminada, aí Jesus diz assim, peraí que eu vou resolver esse problema, é a minha saliva, penso que é você falar com a saliva de Jesus, eu queria, acho que minha voz ia ficar mais bonita, ter uma voz de locutor, essa voz fina, mas, aí Jesus toca, e depois no verso 34, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, abra-te, você precisa se abrir para as coisas de Deus, você precisa ouvir a Deus, e você precisa se abrir para as coisas de Deus, de repente você está fechado para as coisas de Deus, Deus está querendo falar contigo, Deus tem um projeto para a tua vida, mas você está fechado com isso, você está fechado para as coisas de Deus, teu coração está fechado para as coisas de Deus, o Senhor está dizendo para você, você precisa se abrir para as coisas de Deus, quantas pessoas estão fechadas para as coisas de Deus, e não consegue ver o poder de Deus, o milagre de Deus, não consegue ver a esperança que está em Deus, não consegue entender o projeto de Deus, por quê? Porque eu estou fechado para isso, eu não consigo abrir o meu coração, eu não consigo dizer, olha, eu quero ter uma experiência com Deus, então, eu quero abrir o meu coração para Deus, eu quero, colocar o meu coração à disposição do Senhor para ele poder entrar e sair a hora que ele quiser, a oração de Jesus por esse menino é, abre-te, efatar, abre-te, e abriram-se os ouvidos, primeira coisa, abrir os ouvidos, é quando a gente começa a ouvir a Deus, e soltou o empecilho da língua, interessante, não é? Ele não começou a falar primeiro, ele começou a ouvir, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que se você ouvir a Deus, você vai falar com Deus, e de repente o que está acontecendo na tua vida é que você diz, mas eu estou falando com Deus, mas você não está ouvindo o que ele está te falando, então, se você não está ouvindo o que ele está te falando, você está conversando com ele fora do contexto, você está pedindo coisas para ele que ele não está falando contigo, você está criando situações que Deus ainda está dizendo para você, ainda não, vamos tratar de outros assuntos na tua vida, vamos conversar sobre outras coisas, mas você está naquele assunto insistindo, porque você não está conseguindo entender o que Deus está falando contigo, e aí quando a gente não entende o que Deus fala com a gente, Deus fala por sinais, e aí Deus usa a vida das pessoas, Deus usa situações, várias coisas que acontecem na vida da gente diariamente, a gente não entende porque está acontecendo, Deus está dizendo, eu estou tentando falar com você, você não para para me ouvir, então, o que a gente precisa fazer nessa manhã, a gente precisa sair do meio da multidão, porque de repente você está no meio de uma multidão aí que está impedindo você de ouvir a Deus, de repente os teus olhos estão fechados, os teus ouvidos estão fechados, você não está conseguindo ver, você não está conseguindo ouvir, você não está conseguindo falar e você está perguntando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? é que Deus precisa tapar os teus ouvidos, porque ouvindo você está, agora o que que você está ouvindo? Será que você está ouvindo a Satanás? Será que de repente o diabo está falando no teu ouvido e você está ouvindo o que ele está falando e não está ouvindo o que Deus está falando? Cuidado! Você precisa orar e pedir a Deus Senhor, abra os meus ouvidos para te ouvir, porque eu sei que na hora que o Senhor tocar e abrir os meus ouvidos, eu vou conseguir falar com Deus, não é gaguejar, tem gente que fica gaguejando uma oração dez anos, dez anos aquela mesma oração, gaguejante diante de Deus 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 é dinâmico e o que Deus quer é que a gente consiga ouvir o que ele está falando para a gente poder responder ouvir o que ele está falando para a gente poder perguntar e ele nos responder é tudo que Deus quer então a minha oração nessa manhã é que Deus tape os teus ouvidos como fez com o menino para que você possa ouvir quando ele tirar o dedo você consiga ouvir o que ele está falando e a primeira coisa que aquele menino ouviu foi abre-te curva sua cabeça fecha os teus olhos você pode nessa manhã abrir teu coração para Jesus abrir os teus ouvidos para Jesus abrir os teus olhos para Jesus de repente você entrou aqui está dizendo pastor não estou conseguindo ouvir nada eu não estou conseguindo ouvir nada o mundo lá fora eu já não consigo escutar nada eu quero abrir meu coração para o Senhor quero abrir quero quero me abrir para os projetos que Deus tem para minha vida quero abrir para o que Deus tem para falar comigo tomorrow de repente é isso mesmo que está acontecendo eu não estou conseguindo te ouvir meu Deus e eu preciso ouvir o Senhor eu queria orar com você nesta manhã assim como aquele menino foi levado aos pés de Jesus para que Jesus limpe essas mãos eu queria convidar você e gostaria de fazer essa oração nesta manhã e dizer Senhor eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo você gostaria de orar nesta manhã sai do seu lugar, vem aqui na frente diga para o Senhor Senhor eu não quero entender por sinais porque as vezes entender por sinais é extremamente doloroso eu só vou entender Deus quando eu perder alguém ai é um sinal só vou entender Deus quando acontecer uma tragédia um outro sinal eu só entendo Deus por sinais eu só consigo acreditar e ouvir a Deus se acontecer um milagre na minha vida de repente você está pensando isso ah se o Senhor me curar eu vou entender que é da vontade de Deus se o Senhor colocar alguém na minha vida eu vou entender que é da vontade de Deus não queridos você está querendo se comunicar com Deus por sinais e Deus está dizendo para você eu quero falar contigo eu quero falar contigo abre Senhor efatar nesta manhã efatar aqui neste altar ó Deus que possam abrir os nossos ouvidos nessa manhã abra os nossos ouvidos ó Deus pra gente ouvir o que o Senhor está falando conosco abre os meus olhos pra que eu possa ver abre os meus olhos abra os nossos ouvidos abre o meu coração desembaraça a nossa língua Senhor desembaraça a nossa língua pra que a gente possa falar contigo o que nós estamos querendo te pedir nesta manhã é que haja uma comunicação espiritual aqui neste lugar ó Deus fala com os teus filhos aqui ó vai tocando vai falando vai abrindo os ouvidos vai interrompendo toda e qualquer comunicação com este mundo ó Pai feche os ouvidos de quem está ouvindo o mundo de quem está ouvindo os prazeres de quem está se dando aos desejos de quem está se deixando se vender pelos ouvidos feche os ouvidos ó Pai desses que estão escutando o mundo feche os ouvidos daqueles que estão ouvindo o chamado Senhor para se afastar de ti para ir para longe do Senhor para desistir das tuas coisas e das tuas causas feche os ouvidos e que haja Senhor um efatá aqui nesta manhã um abrir de ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar que eu possa sentir feche os ouvidos daqueles que estão ouvindo ao diabo porque o diabo também fala e a comunicação dele com a gente é muito mais fácil porque ele fala diretamente a nossa carne mas nós queremos fechar essa comunicação interromper essa conversa interromper essa fala para que o Senhor possa falar no nosso espírito fala o nosso espírito nesta manhã meu Deus fala Senhor abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz como nós precisamos te ouvir meu Pai como nós precisamos te ouvir nesta manhã fala conosco fala com cada um que está aqui à frente vai abrindo os ouvidos vai desembaraçando a língua vai Senhor em nome de Jesus que possamos abrir o nosso coração para o Senhor nesta manhã enche-nos da tua presença é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém vamos ficar todos de pé abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir Senhor abre os meus olhos para que eu possa ver Jesus abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor o teu amor o teu amor obrigado Senhor o teu amor o teu amor o teu amor você possa sair aqui nesta manhã ouvindo a Deus e o que Ele tem para falar contigo às 18 horas estaremos aqui para adorar o nome do nosso Deus traga um visitante traga alguém para estar aqui esta noite de repente Deus vai colocar alguém no teu coração chame porque talvez um dia você vai escutar o seguinte fulano é crente nunca me chamou para ir na igreja então chame convoque que um dia tu vai ver o teu vizinho convertido você vai dizer você está indo para a igreja agora é alguém passou aqui me chamou para eu ir e eu aceitei o convite e o nosso evangelismo de tarde está funcionando antes do culto quando a gente passa chamando as pessoas para vir você viu teve a festa das crianças aqui teve vizinhos aqui que vieram para a festa das crianças sabe o que é isso vontade de vir na igreja mas às vezes está esperando um convite às vezes você vai passando tem alguém em pé na porta pare e convide olha estou indo para a igreja vamos lá você ouviu uma mensagem de Deus para a sua vida convide alguém para estar aqui eu tenho certeza que você vai fazer uma diferença na vida de muitas pessoas tendo essa atitude amém passe sua cabeça que o amor de Deus o nosso pai que as benditas consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus abra os nossos ouvidos e desembarasse as nossas línguas para que possamos falar com Deus e ouvir a Deus e a igreja em comunhão diz amém